Creia, Deus proverá Deus proverá todas as coisas Deus pode colocar tua fé à prova E te pedir como pediu a Abraão Deus pede o menino Mas não queria o sacrifício Deus só queria saber Se era exclusivo no coração de Abraão Quando Abraão sobe ao monte Pra sacrificar Preparado está o seu altar E o Cordeiro estava lá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Deus proverá Quando ninguém mais puder te ajudar Olhe para o céu Deus proverá Deus proverá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Aleluia Deus proverá 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 Está no seu altar E o cordeiro estava lá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Deus proverá Quando ninguém mais puder te ajudar Olhe pra o céu O teu socorro vem de lá Deus proverá Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Deus proverá Quando ninguém mais puder te ajudar Olhe pra o céu O teu socorro vem de lá Ouça Deus proverá Deus proverá Deus proverá De novo Deus proverá 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 Essa porta vai se abrir Deus proverá O milagre para ti Deus proverá Quando ninguém mais puder Te ajudar Olhe para o céu O teu socorro vem de lá Exalte ao Senhor mais uma vez Glória a Jesus